Fala, galera! Olha só, hoje uma entrevista exclusiva, especial, direto lá do Catar, com essa figura aí, Lucas Veríssimo, grande zagueiro, foi um nome aí que semana passada deu uma polêmica aqui no futebol brasileiro. Então, hoje nada mais justo, toda história tem sempre os dois lados. Nós ouvimos o lado do Corinthians, hoje nós vamos ouvir o lado do Lucas Veríssimo. Antes de mais nada, obrigado, viu, Lucas? Boa tarde e super obrigado por você estar falando comigo aí, viu? Boa tarde, Benjo, que isso? Satisfação enorme estar falando com você. Como você falou, acho que é importante ser colocado aos pingos nos is para não ter o disse-me-disse. Mas, João Lucas, antes da gente ouvir o teu lado, explica uma coisa para mim, por que o Catar? É o dinheiro? É o projeto? Tem coisas novas pintando aí? O que foi? O que mais te seduziu? É a grana ou é o projeto? Cara, o contexto geral da coisa, viu? Foi apresentado um projeto muito bom aqui, desportivo, onde vai ter um crescimento da liga, já vem crescendo e a intenção é crescer ainda mais. E me fez o convite para poder participar disso. Eu achei muito grandioso essa valorização do meu trabalho, visando ajudar a liga a crescer. Então, para mim foi muito bom. Já trouxe em outras janelas jogadores de nome e, pelo que eu entendi, daqui para frente vão continuar fazendo isso, para ver se qualifica ainda mais o nível daqui. E qual que é o time que você foi, Lucas? O do Rei. E tem mais brasileiros também ou não é só você? Sim, sim. Tem o Luiz Ceará, que já está aqui há uns 15 anos, se eu não me engano. Esse já é da casa. Tem o Coutinho, o Felipe Coutinho também. Felipe Coutinho está aí? Felipe Coutinho, sim. Caraca, velho, eu não sabia. Sim, sim, ele está aqui. É uma grande equipe aqui do Catar, uma equipe que sempre está brigando por títulos. E quando me foi apresentado o projeto, tanto do Aldo Rei, quanto da Liga, eu achei muito atraente. A gente sentou, conversou. Como você viu, foi tudo muito rápido. Então, a gente sentou, conversou, resolvemos e partimos. Bom, desejo para você boa sorte, sucesso. Não vai engordar aí, porque eu estive aí, vou te falar, comida é do cacete, velho. Bom, qualquer país do Oriente Médio se come bem demais, velho. Então, toma cuidado aí com o rango, hein. Não, cara, aqui é um país muito seguro, é um país muito bom, muito seguro. Que é muito importante isso, principalmente para os nossos familiares. Tem muitos restaurantes aqui, como você falou, tem que tomar um cuidado extra aí, mas é muito bom, cara. Então, você tem que atender tudo aqui. Vou te contar uma rápida, Lucas. Eu fui fazer Flamengo e Liverpool, a final do Mundial. E aí, a gente saiu para almoçar, eu, Marcos Braz, sabe, do Flamengo. Rapaz, nós fomos comer uma hora. Eu falei para o Marcos Braz, que ele falou assim, pede mais um homos, né. Aí, eu falei, Marquinhos, velho, é o quinto. Você vai passar mal, velho. Chamei a garçonete, falei, pode fazer mais um homos. Até a mulher olhou e falou, mais um. Você acha que ele não passou mal? Óbvio. Óbvio. Como que não passou, tem como. Não, e ele ia me dar uma entrevista no dia, Lucas. Teve que ir para o hotel antes, porque, meu, deu aquele revertério. Tô mandando risada para caraca. Ô, Lucas, vamos falar em revertério. Deixa eu fazer o meu... Espera aí, Lucas. Porque, às vezes, as pessoas têm um problema mesmo, vão no banheiro. E fica aquela putenhaca no número dois. Você já conhece, ó, galera. Fricô é o melhor odorizador sanitário que tem. Sabia disso? Tem vários sabores. Você compra em qualquer supermercado. Você pode entrar também no site do Fricô. Coloca lá Benja20, que vai ter desconto. E é uma maravilha que você coloca isso antes de fazer o número dois. E fica uma maravilha. Ninguém percebe nada. Entrou lá, parece que tá no paraíso. Pode ir, tem fricô. É sempre bom você ter na tua mochila, mulher na tua bolsa. É importante. Lucas, deixa eu falar uma parada pra você. Falar sério. Eu tinha feito um post, né? Eu não vou negar, você sabe que eu sou corintiano. E eu tava feliz da vida. Eu falei, caraca, velho. Olha a defesa do Corinthians esse ano. É Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique. Pô, dois gigantes. Falei, caramba, meu. O Corinthians de defesa acertou. Cara, dois dias depois, o Lucas Veríssimo vai embora. Cara, a gente ouviu um lado só. E você acompanha o futebol. Pô, os caras te rasgaram. Lucas Veríssimo é isso. Lucas Veríssimo é aquilo. É traíra. O presidente do Corinthians, o Augusto Melo, falou o quê? Eu fui confiar. A gente usou uma frase lá. De confiar na palavra do homem. Uma coisa que agora eu não me lembro. E a torcida ficou brava com você. Conta a tua versão, Lucas. Porque você tá uma semana tomando porrada. E porrada, hein? E porrada. Muita, muita porrada. Assim, cara, eu não escondi isso desde quando cheguei no Corinthians. Que foi um sonho realizado jogar com o Corinthians. Chegar e defender essa camisa. E realmente, realizei meu sonho. E tava muito feliz. As coisas tudo correndo bem dentro do possível. Porque a gente tava brigando por um rebaixamento. E as coisas acabaram dando certo pra nós. Que era se manter. Quando eu cheguei ainda, a gente tinha duas competições pela frente. Brigando por título. Sul-Americana e Copa do Brasil. Aí depois não acabou acontecendo. E depois brigamos por rebaixamento. E graças a Deus a gente conseguiu a permanência. Cara, eu vivi esses seis meses que eu tive ali. Eu vivi intensamente. Eu, minha família. E a gente tava muito feliz, cara. Feliz porque em dezembro a gente teve uma conversa. Nessa conversa a gente definiu detalhes. De contrato. De poder renovar. Benfica, Corinthians. Desculpa. Corinthians, Benfica. E também da minha parte. E a gente acabou chegando a uma conclusão em dezembro isso. Mais ou menos ali pro dia 28. 27, 28. Chegou numa conclusão. A gente definiu detalhes. Ok, ok. E ficou só de assinatura. Viramos o ano. A gente se apresentou. Dia 7. E eu fiquei no aguardo dessa assinatura. De poder oficializar essa possível compra. Que era o que tava previsto. Era o que, na verdade... Cara, eu comprei casa em São Paulo. Tava muito adaptado de São Paulo. Tava vivendo muito feliz. Então, não tinha o porquê, sabe? Eu não queria permanecer. E até então era o que ia acontecer. Lucas, só um minuto, então. Então, a história que eu ouvi. Que você tava no mês do dia 4. Que o contrato tava assinado. E você que não queria assinar. É mentira? Cara, ó. Pelo que eu sei. Eles enviaram... Não sei se eu não tenho certeza. Se foi eles que enviaram ao Benfica ou ao Benfica... Eu não sei como é que funciona esse trâmite. Acho que o Benfica envia pra eles. E eles têm que retornar pro Benfica. E acho que não houve essa... Houve uma demora dessa resposta. E quando houve a resposta, tinha um prazo pra poder ser assinado. E esse prazo, o Corinthians deixou passar. Que foi aonde... Todos esses dias... A gente tá colocando um pouco mais à frente já. Mas todos esses dias, eu cobrava o meu staff. Eu cobrava... Quando eu vi a Rubão no CT do Corinthians, eu cobrei ele também. Porque eu passei por uma lesão muito difícil. A verdade é essa. Eu passei por uma lesão muito difícil. Eu sei como é que é ficar parado. E ali eu vi uma grande oportunidade. Que as coisas estavam dando certo. E quando me foi oferecido que a gente ia renovar. Eu acho que era 4 mais 1 ou 3 mais 1. Eu fiquei muito feliz. E não vi a hora de ser concretizado. Porque a gente sabe como é que é o atleta do futebol. As coisas podem acontecer muito rápido. Tanto pro bem quanto pro mal. E eu queria... Ver isso resolvido o quanto antes. Então, peguei ele umas 3, 4 vezes no CT. Pra conversar. Ô Rubão, como é que tá a situação? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Vamos resolver. O que que falta? Sempre. Não foi o clube que veio até mim. Eu fui procurar o clube porque eu tava achando estranho. Até comecei a cobrar meu staff. Falei... O que tá acontecendo? O Corinthians... Vi que tá fazendo contratações. Trouxe dois ótimos zagueiros. Que vai acrescentar muito pro grupo. Mas e o Lucas Veríssimo? Parece que eu comecei a ver de uma forma diferente. Eu comecei a ver... Pô, será que eles meio que desistiram? Tão andando pra trás? Aconteceu alguma coisa? Comecei a cobrar direto. O meu staff em relação a isso. Que inclusive eu posso falar aqui abertamente. Pra mim os dois são ótimos jogadores e vão ajudar muito o Corinthians. São de nível top. Gustavo Henrique. Vivi momentos muito felizes com ele. Conheço ele. E o Félix eu vi o pouco tempo que eu vi. É um ótimo jogador também. Mas aí, bem, já cobrei. Fui atrás. E não tinha um retorno. Cobrava meu staff também. Não tinha também esse retorno. Aí, conforme foi passando o tempo, acabou aparecendo a situação do Catar. Ô, Lucas, mas desculpa. Mas o Rubão, ele alegava o que pra você? O que ele falava pra você que você cobrava? Com insistência? O que você ouvia? Ó, a gente teve três, quatro conversas, como eu falei. Uma, ah, vou ver com o pessoal do jurídico. Ah, outra, ah, vou ver com o advogado. Tipo, sempre alguma coisa assim. Sempre tendo uma saída. Ah, aí teve uma vez que ele falou pra mim. Falou, ó, hoje a gente assina. Eu falei, pô, maravilha, vamos assinar. Passou um, dois, três dias. Aí eu liguei pro meu staff. Falei, pô, o que tá acontecendo, cara? Como que o cara fala pra mim que eu vou assinar no dia, não assina? E aí, o que tá acontecendo? Deu pra trás? É isso? Me fala, então. Pelo menos, tipo assim, é uma coisa resolvida. Não quer, não quer, ok. Seguimos a vida. Tenho mais seis meses aqui de contrato. Cinco, seis meses. Eu permaneço, jogo nos seis meses. Ok, volto pro Benfica. Essa tava a cabeça, entendeu? Isso que tava acontecendo. Aí deu o décimo tinto dia do mês. Que eles não cumpriram com assinatura. E foi por isso que eu não assinei. Que contrato não me foi apresentado. É isso? Eu vi essa história falando que tava como eu estava. Mas, cara... Bom, é por isso que eu te pergunto. Foi uma história que rodou. Não sei se da onde saiu. Se foi lá. Provavelmente é de dentro. Dizendo, ó, o Lucas Veríssimo que não quis assinar. Se passou uma... Se vendeu uma ideia que você tava sendo o sacana da história, né? E você sabe porque você acompanhou tudo isso. Perfeito. Não, aqui eu tô te contando o que eu vivi e como que foi. Eu posso até te falar, ó... Depois do dia 15, aí apareceu o Catar. Aí foi como eu te falei. Apresentaram pra mim todo um projeto. Que o projeto que me atraiu mesmo. Achei muito bom. E aí eu vou fazer o quê? Na minha situação, Benji? Ou você, como atleta, pensar assim... Você, como atleta, o que você vai fazer? Em cima do que você tá falando, eu teria ido embora. Exato. É isso, cara. Eu me senti... Eu me senti, de certa forma, desvalorizado. Eu não vou mentir. Eu me senti, de certa forma, desvalorizado. Porque eu acho assim... Eu até falei isso pro Rubal. Eu falei, pô... Porque, assim, o presidente, até hoje, eu não sentei uma vez pra conversar com ele, tá? Eu queria conversar com ele. Você nunca conversou com o Augusto? Eu queria ter conversado com ele. No teste a teste, nunca? Não. E eu quis. Eu quis porque eu queria resolver a situação. Fiquei esperando um dia ele, que não apareceu. Enfim, mas ok. E aí, quando chegou a proposta do Catar, Lucas... Lucas, você comunicou o Corinthians ou também se falou agora, também, Dani, se é o Benfica que avisa, eu não tô nem aí? Não, não. A gente tentou ainda, de uma certa forma, como que a gente poderia passar por cima disso? Como que poderia ajustar as coisas, né? Porque já não era... Já meio que saiu um pouco do controle do Corinthians. Por quê? Porque chegou no Benfica, entendeu? Aí a proposta de... Acho que era até a melhor que a do Corinthians. De um milhão a mais. Acho que formas de pagamento muito melhores. Nesse meio tempo, eu também tive contatos com o pessoal do Benfica. Onde me passaram também a situação. E aí já meio que perdeu o controle do Corinthians, entendeu? Meu staff sentou com eles pra tentar ainda, de uma certa forma, resolver ou ver formas que daria pra ser resolvido. Mas aí, não sei. Acho que não quiseram nem ouvir. Enfim, aí já não sei o que... Você acha que foi uma atitude proposital da diretoria? Você acha que quando eles trouxeram o Félix Torres e o Gustavo Henrique... Achô, Beto. Você acha que eles falam assim... Pô, não vamos gastar oito milhões de euros agora no Lucas Veríssimo e fizeram isso? Ou foi porque é uma diretoria que tá cometendo muitos erros de amadores? Por exemplo, você foi anunciado pelo Augusto Melo. Tem esse vídeo. Você tava lá. Olha, meu primeiro grande reforço. Tá aqui. Inclusive, pegaram um corte desse vídeo, onde eu olho pra ele. Realmente, eu olho pra ele porque eu queria que ele olhasse pra mim. Porque, tipo assim, ele fala como se tivesse resolvido e como se tivesse já batido o martelo, mas até então tinha, assim, palavra, né? Porque eu acho que isso conta muito. E nos meus anos de futebol, Benja, eu ouvi muito e foi feito pouco. Então, por isso que nesse momento, na hora que ele fala pra todos que a primeira coisa que ele fez no Corinthians foi a compra do Lucas Veríssimo, que foi identificado com o clube e tal, tal, tal. Eu viro e olho pra ele, pra ver se ele olha pra mim tete a tete, sabe? Porque eu não tive essa conversa com ele também, se ele olha pra mim e fala, sabe? Aquele olhar, tipo assim, beleza, tá falando, vamos resolver então. Só que aí pegaram até um recorte disso, entendeu? De zoação. Tipo assim, ah, o Lucas Veríssimo não tá debochando. Ah, o Lucas Veríssimo não sei o quê. Quer dizer, essa história, então, vem se arrastando há muito tempo. Sim, desde... Essa indefinição vem de longe. Exato, desde o ano passado a indefinição. Por isso que eu achei que ia assinar, eu achei que ia estar tudo assinado antes de me representar. Aí eles, não, vamos esperar, daqui a pouco já vai se representar, a gente senta no CT, conversa, resolve lá, assina e tudo mais. Só que foi passando o tempo, os dias foram passando, e as coisas não foram acontecendo e... Mas se fosse ano passado, era o Duílio que deveria ter assinado, não? Acho que já não tinham direito, né? É, ele, na verdade, ele fez, ele foi importante na negociação, porque ele tava fazendo ainda, eu acho que o... A troca, né? Como é que fala? Quando vai fazer a troca, fazem a... Transição. Transição, exato. O Duílio foi importante na transição, foi importante na minha vinda pro Corinthians também. Eu sei que você não é muito fã dele, eu já vi isso, já. Mas ele foi importante na minha vinda, no projeto que ele me apresentou, do jeito que foi apresentado, porque tinha também outra... Tinha concorrência no Brasil, de clubes grandes também. Ô, Lucas, eu tava te falando da torcida do Corinthians, ela é fanática, a torcida do Corinthians, ela tem... Ou tinha, né? Porque até eu vi a sua versão, ela gosta muito de você, ela confiava muito no Lucas Veríssimo. e de repente foi uma enxurrada, você só tomou porrada. Como é que você lidou com isso? Isso afeta também seus familiares? Porque eu sei como que é a torcida do Corinthians, às vezes quando ela tá brava não é fácil. Aconteceu algum tipo de situação assim? Isso te assustou? se teve ou não? Cara, teve muito... Foi muito... Teve uma rejeição, né? Por causa do ocorrido. Eu acho que é normal também, não culpo eles, porque até então só ficaram com a palavra de um lado, né? E pode ser que vai ouvir o que eu tô falando aqui e falar, ah, mas devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E talvez não concorde até com o que eu tô falando. Isso eu respeito, ok. Eu uso aplicativos, celulares, redes sociais, como todos usam, e a gente sabe como é que é hoje a internet, né? É um mundo sem dono, infelizmente. Onde acham, na verdade, que é sem dono e falam o que quer, como querem. Eu vi pouco, mas os que eu vi foi muito feio, sabe? Ah, que se você estuare o joelho de novamente, que você... Que sua família morra, que você morra, sabe? Tipo assim, que o seu avião nem chegue. Cara, eu recebi muito disso. Mas assim, eu não sou um cara que absorve isso, sabe? Eu vi e depois nem entrei mais e não mexi muito. Eu já sou de mexer pouco, na verdade. Só que assim, eu acho que quando a gente sai da rede social e vai pro mundo real, eu acho que é aí que tem que ter uma divisória, entendeu? Não acho certo na rede social também, pelo amor de Deus. Eu acho que isso não se fala pra ninguém. O que você não quer pra você, você também não quer e deseja pro outro. E isso não deve ser tanto na rede social quanto na vida. Eu acho que tem que ser assim. E... Teve umas situações com a minha família, cara. Minha esposa e meus filhos de sofrerem ameaça verbal, isso tete a tete, no rosto, onde minha esposa sentiu... Ela procurou... Ela tava num... Teve uma situação no mercado, posso falar? Tava numa situação no mercado, que depois ela foi até atrás de um... De um... De um segurança do local. Teve uma outra situação também. Fora a rede social também, né? O tanto de ameaça que recebeu. Mas assim, eu acho que tem que ter sabedoria nisso, sabe? Eu não vi e não acompanho, porém eu acho muito mal quem faz. Não se deve. O que você não quer pra você, você não quer pros outros. Acho que independente de futebol, aqui também tem um ser humano, um pai de família. Eu acho que tem que saber... Tem que ser mais consciente, sabe? Se ouviu falar o Lucas Veríssimo nunca mais joga no Corinthians. Você voltaria um dia pro Corinthians? Se dependesse de você? Ou você tem alguma mágoa? Não sei se você viu minha publicação. Eu falei até breve. Até breve porque eu gostei muito. Eu sei o que eu falei. Eu vivi intensamente esses seis meses ali. foi muito bom. Hoje a minha cabeça, claro, tá aqui no projeto que me foi apresentado aqui. Mas um dia futuramente, se eu não tivesse essa oportunidade, também ficaria feliz também. Quer dizer, então no fundo é o seguinte, resumindo a história. Você, quem estava procurando Corinthians pra resolver a situação era você e não Corinthians. Praticamente isso? Praticamente isso, exato. Você procurou o Rubão várias vezes. Você nunca conversou com o Augusto Melo. Nunca teve essa oportunidade. E aí o Augusto Melo te anuncia quando entra como o primeiro grande reforço. Na hora, então, você ficou... Ué! É isso. Por isso que pegaram o meme. Porque eu pego, eu tô, acho que, olhando pra um balcão, alguma coisa assim, e eu pego e dou uma... uma verdade de rosa, assim, olho pra ele. Pra ver se ele olha pra mim, sabe? Pra, tipo assim, beleza, ok. Resolveu? Vamos resolver, então. Mas não teve isso. Cara, é inacreditável. Quando você viu o Mateuzinho ir pra um treino aberto no sábado com a torcida do Corinthians e literalmente dois dias depois ir embora porque não acertou o contrato. Aí, nesse dia, muita gente começou a falar opa, é melhor ouvir o Lucas Veríssimo também. Quer dizer, essa diretoria, ela é muito incompetente, Lucas? Cara, não vou falar isso, porque eu acho que, como você também, o corintiano teve propostas muito boas, só que quando você fala, é uma coisa, você executar, é outra. Às vezes, pensou que o buraco não tava tão embaixo quanto tá, digamos assim, em relação à finança, em relação, não sei, enfim. Mas isso devia ser bem preparado pra poder assumir um Corinthians. porque, cara, o Corinthians é o maior do Brasil em termos futebolísticos, mundialmente, todo mundo conhece o Corinthians. A gente sabe da grandeza que é o Corinthians. Não sei, cara, não sei se tava mal preparado quando assumiu, não sei. parece ser uma pessoa do bem, parece ser, mas eu não posso falar algo que eu não sei, entendeu? E ano passado, você tava recebendo em dia, o Corinthians te deve salário, direito de marcha, essas coisas, tá tudo certo? Sim, sim, me devem salários. Tá brincando, velho. Sim, sim, sim. Ó, então, é porque o futebol, Lucas, é cheio de dizes que me disse. Então, quando a gente tá aí, tem que perguntar o que que é verdade, ainda mais hoje com essa história de fake news, tem tudo que perguntar. Me falaram que ano passado você não recebeu nenhum, nada. Isso é mentira ou é verdade? Não, não. A gente tem contrato de imagem e o contrato na carteira. A carteira, ano passado, sempre em dia. Esse ano, eu não sei porque eu não recebi. A imagem, desde quando eu cheguei, aí eu não recebi. Imagem não... Você tá seis meses de Corinthians? Eu acho que foi seis, seis, sete meses, não sei. Sem receber um real de direito de imagem? Sem receber um real. Cara, o futebol brasileiro é uma coisa a ser explicada, né? Por isso que a cabeça do torcedor confunde, ô, Lucas. Presta atenção. O Augusto entrou e eu botei nele até. Porra, fechou um patrocínio milionário, 360 milhões pra cá, é 240 milhões pra cá, é não sei quantos milhões pra cá. Você cria uma expectativa no torcedor do Corinthians. Aí o Lucas Veríssimo vai embora, aí o Lucas Veríssimo não recebeu há seis meses. Ah, mas isso não é o Augusto, era o do Ilho. Ok. Mas a herança, é o que eu falei sobre o Japão Augusto, a herança, ela é maldita, mas ela é do clube. Não é porque o outro presidente saiu que morreu tudo. Tem que assumir as coisas. Aí vem o Mateuzinho, compra, põe pra treinar, não joga. Aí compra o garro, dá problema, até agora não joga. Velho, é uma coisa muito, muito estranha o que tá acontecendo no Corinthians, Lucas Veríssimo. Por isso que eu queria muito ouvir o seu lado, a sua versão, e fico abismado com o que eu ouvi, cara. Porque você não conseguiu falar com o Augusto Mello, você procurou o Rubão, que nem você falou, três, quatro vezes. Na última vez ele fala pra você, vamos assinar hoje. Cara, o que o torcedor do Corinthians pode esperar disso tudo, Lucas? Cara, esperar que eu como ser humano, se eu erro, eu assumo o meu erro e tento corrigir. Ou tentar ser uma pessoa melhor e fazer melhor, entendeu? Eu como ser humano, Lucas Veríssimo. Eu acho que talvez é isso, é olhar hoje como é que tá, o que fez de errado, corrigir, e daqui pra frente não cometer os mesmos erros, que infelizmente tá sendo um atrás do outro. Quando você ficou nessa semana toda e vendo tudo isso aí, como é que, qual que era a sua reação lendo, ouvindo as pessoas falar, a torcida do Corinthians te detonando, todo mundo te detonando, isso eu tava... É ruim, porque foi, que nem eu falei, eu vivi seis meses intensos ali, foi muito intenso, porque também briga por rebaixamento, você tava brigando por semifinal de Copa do Brasil sul-americano, de repente você tá brigando por rebaixamento. Então foram seis meses realmente intensos ali. E eu vivi aquilo, cara, vivi, fui muito feliz, como falei, eu feliz, minha família feliz. É muito ruim, é muito ruim, porque eu dei o meu melhor, fiz o meu melhor, e saio dali com o pessoal me xingando, me desejando o mal, me falando coisas absurdas, sabe? Eu queria que fosse de um jeito diferente, e infelizmente não foi. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, calma, 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 mas antes, deixa eu só falar um negócio aqui pros caras aqui, peraí, toma tua água aí, Lucas, fala das lentes de contato Biofinity da Cooper Vision, tem a maior variedade de parâmetros do mercado, você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, ou presbiopia, a famosa vista cansada, você pode encontrar uma Biofinity pra você. E na prática de esporte, as lentes de contato proporcionam conforto e muito mais liberdade. Eu, por exemplo, uso as lentes Biofinity, já vão fazer quatro anos, quatro, e posso afirmar que meu dia a dia ficou muito mais prático, eu tenho visão nítida, praticidade, conforto, tudo isso, gente, tudo isso, numa lente, olha, de alta tecnologia, que é naturalmente hidratada, confortável o dia todo, e mantém seus olhos, ó, mais saudáveis, é isso aí. Então, já sabe, além de tudo isso, as lentes da Cooper Vision são as primeiras lentes de contato neutras de plástico do mundo. Ou seja, utilize as lentes de contato Biofinity ou os outros modelos da Cooper Vision que você está ajudando o meio ambiente. Gostou? Beleza, eu uso, mas procure o teu oftalmologista antes, hein? Procure o teu oftalmologista antes. O Casperíssimo, agora, qual que foi a, a, a sua, a sua emoção de entrar na Neoquímica Arena com a torcida do Corinthians? Quem joga fala que é diferente. É diferente? É diferente, cara. É diferente, é... Meu pai também, fico muito feliz de ter realizado esse sonho também. Seu pai é corinthiano? Corinthiano. Minha família é corinthiano. Ele foi, ele foi ao estádio e viveu aquilo comigo também, que era um sonho nosso desde pequenos. E a gente conseguiu realizar, foi muito, muito bom, muito gratificante, né? É uma realização profissional isso. E ele achou aquilo um espetáculo, assim como eu. Na primeira noite, acho que minha esposa estava com ele, foi minha mãe, não sei. E ele ficou totalmente emocionado. e depois dali queria ir direto. A atmosfera da Neoquímica ali é absurda. O torcedor cantando o jogo inteiro, apoiando o jogo todo. Teve uma situação até que eu e meu pai discutimos. A gente chegou puto, né, do jogo, que foi o jogo do Bahia. Chegou puto? Exatamente. Ele falou, porra, essa torcida está cantando o quê? Sofria um gol que estava mais alto. Está de brincadeira? Toma, Lu. Desculpa, desculpa, alabriado. Pode falar. Fala nisso, Lucas, o que aconteceu naquele jogo, cara? Ah, nem me fala, cara. É um jogo que deu tudo certo para eles e nada, nada, nada certo para nós. É um jogo que eu acho que vai rolar dez anos aí e vai ser difícil repetir um igual. É o pior jogo da tua vida? Ah, foi um dos piores, isso tenho certeza. Não só individual como coletivo, aquele dia nada funcionou, aquele dia nada funcionou, a verdade é essa. Eles chegaram três vezes no nosso gol, se você olhar os três lances assim, foi uma bola, foi um escanteio, um cruzamento, três gols, muito rápido. Uma jogada por dentro, gol, sabe, uma coisa muito rápida. Nunca aconteceu isso. É algo atípico mesmo, algo que eu acho que não vai voltar a ser repetido tão cedo assim. Lucas, você falou um negócio aqui que ficou na minha cabeça. Se não tivesse vindo a proposta do Qatar, você ficaria no Corinthians até o meio do ano? Desculpa, desculpa, Benito. Se não viesse a proposta do Qatar, você ficaria no Corinthians até o meio do ano? Sim, cumpriria o meu contrato normal, isso sim. Você falou que já tinha comprado até um imóvel em São Paulo, quer dizer, na tua cabeça, quando você comprou um imóvel, é porque o Corinthians falou que ia te contratar em definitiva, é isso? Exatamente, sim. Mas quem falou que ia te contratar em definitiva, era o Duílio ou era o Augusto? Em dezembro, em dezembro, começou as tratativas, e eu acho que os dois, os dois, em conjunto, estavam conversando em relação a isso. Aí como dezembro, foi início de dezembro, se não me engano, não sei, antes da gente sair um pouco de férias, acho que já tinha iniciado ou depois, não sei, não sei o time certo ali, mas iniciaram as conversas, as tratativas com o Benfica também, eu sei que a conclusão chegou no dia 28, 27 e 28, tanto com o Benfica quanto com a minha parte. Ali já tinha tudo ok, dia 27 e 28 de dezembro. Eu vou dizer um negócio para você, Lucas, em termos de contratação, foi o maior mico que eu vi na história do Corinthians. Eu nunca vi um negócio desse, te juro por Deus. Juro. Eu nunca vi um presidente anunciar, um jogador, anunciou com ênfase, o Augusto falou, tá aqui, peso, meu primeiro grande reforço. Eu nunca vi isso, juro por Deus que eu nunca vi. Eu acho que a única coisa que eu vi semelhante de mico não foi no Corinthians, foi uma vez que São Paulo contratou o Renato Gaúcho, se eu não me engano, que ele chegou a botar a camisa e foi embora. se eu não sabia. É, eu tenho quase certeza que aconteceu isso, não sei o que deu no Renato, ele foi embora. Mas velho, anunciou o Lucas Veríssimo, todo o torcido do Corinthians feliz da vida. Cara, que história maluca, velho. Por isso que eu queria, eu acho que toda a história tem os dois lados sempre. Entendeu? A torcida do Corinthians agora está vendo, ouvindo e vai tirar suas conclusões. Exato. Mas eu acho que poderiam ter dado um pouco da oportunidade para eu poder falar. Porque você fala, pô, Lucas, você demorou muito para poder sentar aqui e conversar. Só que, cara, eu estou numa mudança radical, tudo muito rápido. Como que eu vou sentar e conversar? Agora que eu estou começando a ter um tempo, eu estou no hotel ainda, só para ter noção, minha família está vindo de viagem, vai vir de viagem. Então, assim, tudo muito, foi tudo muito rápido. Não tive tempo para parar e poder, sanar essas dúvidas, explicar elas. E agora que eu estou tendo, estou vindo aqui e dando o cara tapa. E depois que você, depois que foi anunciado que você ia embora para o Qatar, o Rubão falou alguma coisa com você, o Augusto, alguém ligou, alguém falou alguma coisa ou nada? Não, não. Cara, que história maluca, velho. Teve um treino na sexta-feira, que era um treino aberto, que eu não fui. Isso até... O clube soltou que eu não fui por causa de dor muscular, algo assim. Na verdade, eu pedi para ficar, para resolver a minha situação, que estava ainda... ali já tinha chegado até eles e tudo mais. E pedi para ficar no departamento médico, eu não vi o porquê de comparecer ao treino. E depois foi finalizado, aí eu peguei, fui para casa e as coisas depois andou e já foi. Foi tudo muito rápido. mas, Lucas, é muito louco isso, porque você é um jogador titular, uma contratação de peso e como que se caga e anda para tudo assim, velho? Como é que é uma coisa tão... Eu me senti desdolorizado, cara. Realmente, realmente, assim. E como eu falei, eu já vivi em outros clubes situações de promessa, de que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e depois dava para trás. Já tinha vivido isso, eu vivi na pele, então eu sabia e era por isso que estava começando a ficar preocupado, por isso comecei a ir atrás, comecei a cobrar meu staff. Por conta disso, porque eu já tinha vivido algo semelhante. E aí, quando eu vejo que o tempo está passando, as coisas não estão acontecendo, começa... E aí? Está acontecendo. E aí? nada, por isso que eu comecei a cobrar tanto o meu staff quanto o Rubão. Não, mas uma coisa, as coisas darem para trás são coisas... Isso é normal, isso faz parte. O negócio está andando, dá um azar, não tem... Isso não é... Isso não é anormal. O anormal é que você foi anunciado com ênfase. Então, eu imagino, por exemplo, o Mano Menezes. O Mano, na cabeça do Mano Menezes, ele tem o Lucas Veríssimo para a temporada toda como titular. a torcida do Corinthians, o Lucas Veríssimo é o zagueiro titular. Para a imprensa, o Lucas Veríssimo é o zagueiro titular. A partir do momento que você é anunciado pelo presidente, está aqui, nosso primeiro reforço, a história muda de figura, Lucas. Entendeu? É diferente do que a coisa desandou, pô, ferrou, ia, não vou mais. É totalmente diferente. Se vendeu uma coisa para todo mundo e não se entregou. É, muito estranho. Como você falou, você viveu duas vezes, eu só vivi isso uma. Vi isso uma vez acontecer. Nunca tinha visto antes. Se você, hoje tem Corinthians e São Paulo, situação do Corinthians do Campeonato Paulista está ruim, perdeu duas partidas e hoje você viveu lá, teu pai é corinthiano, ele sabe que o tabu contra São Paulo são quase 10 anos, São Paulo nunca ganhou lá. O Sheik, domingo lá no Domingo com o Beijo na CNN, no meu programa, falou que o tabu vai cair hoje. O Miller falou domingo no mês do Rio da Gazeta que vai cair hoje. Vai cair o tabu hoje, Lucas? Não cai, não cai. Isso daí, isso daí, é uma coisa que eu não tenho dúvida é isso, não cai. Esse tabu não vai cair hoje. É um jogo de superação, você acha que é o jogo que o Corinthians tira a força não sei de onde? É, é onde começa o gol a, a gente fala que começa a chupar, chupar a bola, a bola vai entrar, eles vão ganhar e não tenho dúvida nenhuma. se você tivesse para a gente terminar aí, se você tivesse que mandar um recado para a torcida do Corinthians, o que você mandaria? Cara, eu só tenho a agradecer, como eu falei, tirando esses indivíduos que se dizem torcedores, que é tanto ameaça em rede social quanto fisicamente também, tirar essas pessoas de ruins, assim, eu vivi muita coisa boa ali com o torcedor, acho que foi uma troca muito boa, tive uma identificação enorme com o Corinthians, com o torcedor, foi muito bom esse tempo que a gente viveu juntos, só tenho a agradecer, cara, a verdade é essa. E já que você não falou nem com o Augusto nem com o Rubão, se você pudesse falar com eles hoje, o que você falaria para eles? Ah, desculpa, é como eu falei, o ser humano erra, só que você erra uma, erra duas, a três já é burrice, então, eu como ser humano quero sempre ser melhor, evoluir, eu aprendo com os meus erros e tento não cometê-los novamente, acho que fica aí uma lição. Tem que entender também, né, quem apanha não esquece, né, você tomou porrada para caceta uma semana, velho, o torcedor do Corinthians agora vai, o torcedor do Corinthians agora vai ouvir o teu lado, vai ouvir a sua versão, né, e cada um que tire suas conclusões, é que o histórico atual não está fácil. Exato. Cara, eu estou aqui, estou torcendo, torço para o jogo de hoje, continuo torcendo para o Corinthians, espero que venha melhorar as coisas lá, eu vi sim a situação do Mateuzinho, que é triste, cara, é triste para o atleta, imagina, ele já estava lá, estava treinando, de repente, mas eu torço, torço para o melhor, espero que as coisas venham venham ser como já foi antes. Então, essa história do Mateuzinho, ela também é surreal, cara, você não pode colocar um jogador para treinar num clube sem estar com o contrato assinado, você não pode colocar um jogador num treino aberto para a torcida. Exato, aí eu também estou só como torcedor, só o que eu vi de fora também, e também acho que não pode se fazer isso, acho que não, a situação mesmo do Gal, que você falou, que ainda acho que não foi nem escrito, já foi escrito, não sei, de não poder estrear e não jogar os jogos seguintes, acho que são situações que tem que ser revistas, tem que ser corrigidas, tem que ser, não sei, acho que isso é ruim, é ruim para a imagem do Corinthians. Você acha que com a chegada de um diretor executivo agora, o Fabinho Soldado, você acha que a tendência é melhorar? Cara, não conheço profissional, mas acho que o Corinthians vai melhorar, não é possível que consiga piorar, piorar de essa. Deus te ouça, Deus te ouça, Deus te ouça, Deus te ouça. Mas olha, só para finalizar, assim, eu ainda era do Benfica, né, fui muito feliz ali também, fui muito feliz, o pessoal me tratava super bem, agradeço muito tudo que eu vivi lá, aproveitar de novo, agradecer o pessoal do Corinthians também, conseguir me despedir de todos do staff que trabalhava lá, e poder agradecer ao torcedor por tudo que a gente viveu, por todo o carinho nesse tempo, e bom, vou estar aqui de longe na torcida, espero melhor. Então, olha, quero agradecer muito aí a Fricô, que está aqui com a gente hoje, você acessa o site www.fricô.com.br, faz tua compra lá, o melhor odorizador sanitário que tem no mundo, e coloca a Benja20, compra lá que você vai ganhar 20% de desconto. Obrigado também, pessoal da Cooper Vision, a Biofinite, a lente de contato que eu uso, e na hora de fazer sua fézinha, seu palpite, acessa aí a kto.com, você tem mais de 18 anos, é para apostar com responsabilidade, sem fazer loucura, faz o cadastro e no cupom escreve Benja que eu vou dar 20% de bônus no primeiro depósito até 500 reais. Não joguei bola, né, Lucas, então temos que fazer, temos que fazer a coisa virar, né, irmão? Não joguei bola, não tenho proposta do Catar, dá para sair o Dica, aqui, ó, ó, irmão, muito obrigado para você, como torcedor do Corinthians que eu sou assumido, nunca neguei, fiquei muito triste que você foi embora, porque eu postei no meu Instagram, Lucas Verice me gustava aí, que eu falei, caraca, olha a defesa do Corinthians, porra, cara, eu não acreditei, fico triste, mas eu te conheço, fico muito feliz aí, espero que você tenha muito sucesso, para você, para sua família, para todo mundo aí, cara, e que um dia, quem sabe, você volte aí, Corinthians aí, termine essa história de uma outra forma, né, para não terminar dessa forma aí, que pelo que a gente ouviu, não foi por sua culpa. Sim, sim, é isso. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço, viu, Benja? Imagina, sucesso aí, para vocês, não se quer, vai devagar na comida aí, meu, vai jogar gordo, vai jogar gordo aí, cheio de chauarma aí. Pode não, pode não, valeu, é nóis. Valeu, Lucas Veríssimo, tá aí, a entrevista exclusiva hoje do Lucas Veríssimo aqui no canal do Benjo Oficial, e aí, torcedor, você, toda a história tem dois lados, entendeu? Tá aí, a história abertão do Lucas Veríssimo. Valeu, gente, obrigado.